Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e 탄cão de notificação. se compararam com eles, já foram mais preparados. Se compararam com o nascimento, se compararam com a preparação, desde o início,bram-se o número de equipamentos para assinar, o tempo é melhor, além de equipamentos, nunca tem recursos mais preparados. e estamos com a continuação capacita, vai ter a linha pessoal saudável, tanto e a nacional, todos vai a refrar.